Estamos de volta com o nosso Fiscalização Pública. Se você chegou agora, eu te conto que quem veio conversar com a gente hoje é o vereador Dentinho do PV. E no primeiro bloco a gente falou só de zona azul, está dando dor de cabeça em muita gente. Mas a gente já combinou que mês que vem a gente fala mais sobre isso para ver resultados. E espera que com uma solução, Vital Batiana. É o que a gente espera. Mas agora a gente vai falar sobre segurança nos sedes, que é um lugar super bacana, lindo, frequentado por muita gente. Mas não está como deveria, né vereador? Conta um pouquinho para a gente a situação dos sedes. Acho que tem um vídeo aí também, né? A gente tem. Tem foto e vídeo. Foto e vídeo. Põe um vídeo para nós, por favor, hein? Bom dia, meus amigos. São 7 de fevereiro, uma sexta-feira. Bom dia, meus amigos. São 7 de fevereiro, uma sexta-feira, 7h45 da manhã. Eu estou aqui no parque dos sedes. Nós viemos dar uma olhadinha quanto a fiscalização da GCM aqui. E o qual que nós estamos pedindo? A colocação de uma câmera do COI nessa parte de baixo, bem aqui na entrada. O qual ia dar uma cobertura melhor lá atrás, que é a parte da escola. Vocês podem ver aonde tem a parte da escola LATAM. E a outra que a gente estaria pedindo, ele estaria dando uma cobertura, a mesma câmera, cobertura nessas quadras aqui embaixo. Lá embaixo tem as nossas quadras. Lá embaixo tem as nossas quadras. Seria uma outra câmera do COI. E lá em cima nós estamos pedindo também na entrada uma colocação da câmera do COI. Agradecemos aqui o Laranjeira e o Moreira, que é da GCM, que já sete e pouquinho eles já estão aqui dentro. Então é um pedido nosso de mais segurança aqui no parque dos sedes. E vamos estar fiscalizando de perto. A gente veio para cá cedinho para poder pegar. E aí eu fico contente que aqui no parque dos sedes ele é bastante utilizado por família. Olha, bastante gente fazendo caminhada. Tem bastante gente fazendo caminhada, que vocês podem ver. É bastante utilizado, olha só. Bastante gente fazendo caminhada. É um parque utilizado pela família. Vereador Dentinho, no parque dos sedes. Grande abraço. Vereador, quando o senhor diz que falta segurança, em qual sentido? Tem assalto, tem droga? Tem, tem, tem. Na verdade é assim, nós temos recebido muitas denúncias. Eu acho que foi até matéria da Vanguarda também. Furtos em carro, assalto mesmo, de roubo de celular e tudo mais daquilo. E eles acabam se evadindo. Antigamente, se você passava pelaquela guarita, tinha o GCM, que abria, fechava, tudo mais assim. Você já dá uma inibida no carro. Poxa vida. Uma coisa que dá para fazer, entendeu? Durante o dia e tudo mais, manter apenas a guarita da frente aberta. Deixa a do fundo fechada, que é mais segurança. No final de semana, mantém-se ali nos dois. E a partir do momento que você coloca uma câmera do COE, você atende melhor, você consegue identificar. Porque, assim, aquele cara que jogou uma bomba dentro da prefeitura, foi através de câmeras que nós conseguimos prender. Então, põe uma câmera do COE ali, põe e você consegue. Hoje em dia não tem como ficar sem, né? Não, inibida. Resolve muito problema. E assim, Tânia, eu moro no Jaraguai, aquela avenida de baixo, que a gente sempre passa por ali. Gente, o Parque do Cedes é muito utilizado. É muito. Final de semana, você tem família fazendo piquenique, crianças brincando, idosos. Sempre tem evento. 7h45, eu estava cedinho ali fazendo aquilo, mas 7h e pouquinho você passa ali, o pessoal já está fazendo caminhada. E, infelizmente, é nesses horários. Fim de tarde, início do dia, onde o malandro sabe que tem pouca polícia, que está muito. Ou no fim da tarde, que está mais escurinho, o parque é grande. Eles estão fazendo os pequenos roubos e dando prejuízo até nos carros que estão ali. Então, está acontecendo também drogas. A gente já teve que lá no fundo o pessoal fica usando droga. Se colocou uma câmera do COE, inibe sim. Vai acabar? O cara é criativo e você sabe como que é, mas dá. Eu acho que dentro de um parque dá para você acabar com isso sim. Sim, a gente também espera, né? Fica uma vez aqui de lazer. Nossa, mãe. Gente, a gente não quer ficar preocupado com essas coisas. E aí a gente pede nesse daí, como a gente já pediu segurança no parque do Jardim das Nações. Então, nós temos parques, como agora o prefeito municipal vai inaugurar 10 parques lineares em Taubaté. São bastante áreas verdes para as famílias caminharem e tudo mais. Vai colocar esses parques? Já coloca uma câmera do COE ali, sabe? Inibe, inibe mesmo. A gente tem resultados positivos de onde tem câmera do COE, diminui a violência, diminui o tráfico, o usuário de droga. Isso inibe sim. Então, acho que é uma coisa que dá para fazer em Taubaté. Ai, vereador, agora a licitação não tem, não tem? Vamos aguardar. O pedido está aí, o vereador Dentinho vai estar acompanhando para que isso seja mais segurança para os nossos taubatianos que usam ali o parque do Sérgio. E outro parque que está trazendo insegurança para a gente é o Monteiro Lobato, né, vereador? Mas por outro motivo, é muito entulho, está caindo escorpião, é um risco maior ainda para as crianças. Isso, acho que tem um vídeo aí, né, a gente colocar um vídeo. Tem três vídeos até. Tem três vídeos? Pode soldar o primeiro, por favor, vamos ver qual é o primeiro. Amigos, vereador Dentinho, aqui no parque Monteiro Lobato. Agora nós estamos na área de esporte. Vocês veem essa quadra ali, grama sintética, faz um ano que nós estamos pedindo para que seja trocado e tudo mais. Temos promessa da Prefeitura Municipal, esse ano vai ser revitalizado esse parque Monteiro Lobato. Então essa quadra, que ela possa novamente ser usada pelas crianças para a prática de esporte, assim como todo esse espaço que vocês estão vendo aqui, ó, possam ter atividades culturais, atividade esportiva e dar novamente vida ao parque Monteiro Lobato. É o vereador Dentinho fiscalizando os parques na nossa cidade. Grande abraço. Amigo, eu sou o vereador Dentinho, estou aqui no parque Monteiro Lobato, em frente à Ford. Nós estamos aqui pedindo, Edson Júnior, nosso querido Chacrinha, dar uma força para nós, ver qual secretaria que pode fazer esse trabalho de mudar o Chacrinha. Esse deporte material que está aqui, ó, é muitos madeira, muitos materiais velhos, quebrados, que podem virar criadouro de animais peçonhentos, de escorpião, entre outras coisas mais. E é ao lado da quadra onde as meninas fazem a ginástica rítmica. Então, tem aparecido alguma coisa ali que não é bom e a gente gostaria de prevenir, pedindo que esse material que está aqui fosse removido do parque para uma área coberta, uma área mais reservada e proteger as crianças que brincam aqui no parque também. Grande abraço, vereador Dentinho. Meus amigas, aqui é o vereador Dentinho. Eu estou aqui no parque Monteiro Lobato, em frente à Ford, onde nós estamos aqui na quadra onde as meninas fazem ginástica rítmica. E nós estamos pedindo aqui que seja feita mais ventilação para que as meninas possam fazer todo o trabalho aqui nesse calor e está precisando mais de ventilação. Então, nós estamos estudando junto com o secretário Alexandre e Marcelo Mora a possibilidade de colocar mais ventiladores ou áreas que ventile e dê uma melhor condição para as meninas treinar ginástica aqui na quadra. Um abraço. A quadra está bonita até, na verdade, mas o resto... passaram um ou dois escorpiões na quadra, as mães tiraram e tudo mais. Só que agora, como está crescendo cada vez mais, aparecendo cada vez mais escorpião e tudo mais, vamos prevenir, vamos tirar. Acho que nós temos bastante áreas na prefeitura municipal que dá para retirar aquele entulho, fazer um viveiro ali, fazer alguma coisa que dê vida ao parque, ao invés do entulho no meio, está ali. Uma outra coisa que nós pedimos. E aí, a quadra é com o Marcelo Mora. Agora, ali fora, Alexandre Magno, nós estamos precisando revitalizar aquele parque, a água, aquele lago. Vamos deixar um lago mais bonitinho, colocar carpa, sabe? Dá para fazer um parque legal. Antigamente, Parque Monteiro Lobato. Antigamente, nós tínhamos as estátuas dos personagens de Monteiro Lobato, do sítio. Vamos voltar com esses personagens no sítio. Aquela quadra de Futebol Society faz um ano que eu estou pedindo. Mais um ano que eu estou pedindo. Vamos lá, vamos revitalizar aquilo. Nós temos o Portal da Mantiqueira, que utiliza muito ali. Nós temos a Vila Costa, que utiliza muito ali. O Parque Aeroporto utiliza muito ali. Vários bairros ali, a própria Independência, Bom Fim, serão beneficiados com um parque para a família. Tem quiosques. A gente viu vários quiosques. A gente andou pelo parque todinho. Lá no fundo tem quiosque, não dá para a família ir lá. Fazer um churrasquinho em família, sabe? Bastante grama. A mãe até colocou, vereador, o mato está alto. Não vi o mato alto. O parque em si, ele está cuidadinho. Falta mesmo um investimento na revitalização dos pontos específicos. E tinha aquela trave ali toda enferrujada. Então, vão revitalizar aquela quadra, deixar as crianças brincarem, ou colocar as estátuas. O parquinho, tem alguns brinquedos dos parquinhos ali que precisam ser trocados. Sabe? Dá uma vida. A nossa família talbatiana, ela precisa de espaço para lazer. E nós temos gratuitos espaços para lazer, que são os nossos parques. Vamos dar vida, vamos dar uma melhor qualidade de vida para o talbatiano. E está fácil. Ali não é caro, não é um exorbitante. Estive conversando com o prefeito municipal. Júnior, eu agradeço. O Júnior já nos colocou que esse ano, dentro dessa revitalização, da criação dos 10 parques lineares, ali também está orçado para se fazer a revitalização. Aí nós pedimos já que aumente disso aí. Na ONG daqueles em Túlio, eu volto a colocar aí, e deixo aí para o Edson Júnior, nosso querido Chacrinha, a ideia de fazer um viveiro. Fazer um viveiro, sabe? Colocar pássaros, uma coisa que fica bonito para as crianças, bem cuidado, bem tratado. Mas o mais importante agora é tirar o entulho. O mais importante é tirar o entulho, porque o escorpião pode ir lá e, pelo amor de Deus, nós não queremos tragédias mais com o escorpião na cidade de Tolbaté. Não é tão difícil assim resolver esse problema, não é, vereador? Deu tempo do nosso programa. Deu tempo, eu falo para você. Ela fala demais, eu não consigo nem falar. Pois é, é sempre esse problema, todo programa. Mas já está combinado aqui que no próximo já tem assunto? Então já dá para a gente trabalhar um pouco essa dinâmica. Acho que a gente dá para trazer as boas novas de tudo que nós falamos hoje com qualidade de vida para os nossos tobatianos. É isso que a gente espera e a gente segue aqui fiscalizando a fiscalização de vocês, não é, vereador? Se a gente não está aqui para cobrar, para contar para a população... Isso, e olha, se você precisar, 981-13-5171. É o WhatsApp do Dentinho, você fala diretamente comigo. 981-13-5171. Grande abraço. Em março, estaremos de volta com essa simpatia da nossa Tânia, Vinhas. Agradeço e eu agradeço para vocês que estão nos assistindo, não é, vereador? Esse foi o fim do nosso programa. Se você gostou, quer ver de novo, quer mandar para alguém, vai no site. O link está super fácil de ser compartilhado. A nossa programação também vira e mexe, tem repriso, não é, vereador? Dá para acompanhar. Não tem como perder nosso programa e também tem coisa nova que você ainda não viu, que está bem bacana, eu garanto. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho